Vejo que aqui chegou Suas mãos são labaredas Pra queimar o inimigo Ai daquele que ousa Tocar num dos seus ungidos Se você já descobriu O segredo da vitória Faça agora o uso dele Levante as mãos e dê glória Sinta a força da unção Que é derramada em nosso meio Vai acontecer milagres Pela fé já estou vendo Olha aí quem está passando perto de você O seu nome é Santo Jeovatire Ele manda, ele faz, ele ordena É capaz a vitória hoje Glorifique mais Olha aí quem está passando perto de você O seu nome é Santo Jeovatire Ele manda, ele faz, ele ordena É capaz a vitória hoje Glorifique mais Olha ele aqui Olha ele lá Pega e receba aí a sua bênção já Tem um som aqui Tem um som de lá O mistério está incrível aqui neste lugar Olha ele aqui Olha ele lá Pega e receba aí a sua bênção já Tem um som aqui Tem um som de lá O mistério está incrível aqui neste lugar Olha aí quem está passando perto de você O seu nome é Santo Jeovatire Ele manda, ele faz, ele ordena É capaz a vitória hoje Glorifique mais Olha aí quem está passando perto de você O seu nome é Santo Jeovatire Ele manda, ele faz, ele ordena É capaz a vitória hoje Glorifique mais Olha ele aqui Olha ele lá Pega e receba aí a sua bênção já Tem um som aqui Tem um som de lá O mistério está incrível aqui neste lugar Olha ele aqui Olha ele lá Pega e receba aí a sua bênção já Tem um som aqui Tem um som de lá O mistério está incrível aqui neste lugar Olha ele aqui Olha ele lá Pega e receba aí a sua bênção já Tem um som aqui Tem um som de lá O mistério está incrível aqui neste lugar Olha ele aqui Olha ele lá Pega e receba aí a sua bênção já Tem um som aqui Tem um som de lá O mistério está incrível aqui neste lugar